Olá, sejam bem-vindos. A partir de hoje nós vamos falar sobre educação, temas importantíssimos e claro, muita informação a todos vocês e eu convido a acompanhar a nossa coluna semanal. Nosso tema de hoje é de uma fase linda da infância, a alfabetização. Como que o isolamento impactou no desenvolvimento de tantas crianças nessa fase tão importante da infância? É importante ressaltar que nós iniciamos esse processo de alfabetização, de preparação para a alfabetização desde a primeira infância, mas é de fato a partir dos 5 anos até os 8 anos de idade que a criança é alfabetizada. Então, o que que hoje as famílias em casa podem fazer para auxiliar nesse processo e não deixar um déficit de aprendizado nesse período tão importante? Tudo que a família deve fazer, nós aprendemos através dos sentidos. Então, nós precisamos estimular as nossas crianças. E o que que eu posso fazer em casa para auxiliar para auxiliar e estimular as crianças? Leitura de histórias, contação de histórias, assistir filmes, brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, motoras, mas tudo que eu for fazer com essa criança, que eu me disponho naquele momento a dar atenção a ela e realizar essa atividade, eu vou contextualizar esse momento. Se eu contei uma história, nós vamos explorar essa história. Então, quais eram os personagens? Qual a letra do nome desse personagem? Associar a uma outra imagem, a um outro nome com a mesma letra. Tem que pedir para criança recriar aquela história através de um desenho, eu estou trabalhando a memorização. Então, ela recria através de desenho, algumas através da escrita. Então, explorar o máximo aquela história, aquele tema daquela história daquele dia. Criar uma rotina, uma rotina de atividades. Então, não deixar uma lacuna, eu crio uma rotina de atividades todos os dias para manter o vínculo com o aprendizado. Além de atividades de leitura, eu posso explorar os rótulos que eu tenho em casa, os materiais, por exemplo, uma compra de supermercado. Então, vamos organizar, aproveita os rótulos, cores, tamanhos, quantidades. Tudo isso eu posso fazer de uma forma prazerosa, brincando com o meu filho, organizando algo. Então, ele pode identificar cores, números, letras, associar vários produtos com a mesma letra. Tudo isso é uma forma de eu estar mantendo o aprendizado dele em casa. Outras atividades importantes nessa fase são atividades da motricidade fina, atividades que envolvam a motricidade. Fortalecer a motricidade para melhorar a grafia. Toda criança nessa fase precisa ter uma grafia boa. Então, brincar de massinha, de jogos de montar as massinhas, a gente pode aproveitar e fazer as letras do alfabeto, que é de uma forma concreta, que ela aprende também mais e aprende melhor. Toda vez que eu me dispor a fazer essa atividade, acompanhar meu filho nesse dia, em alguma atividade, eu coloco toda atenção e todo carinho. A afetividade é muito importante quando a gente vai fazer uma atividade pedagógica, porque tudo que envolve emoções, a gente aprende também melhor, porque a criança se sente mais segura emocionalmente. E falando nisso, é uma fase também muito importante para a gente dar essa atenção especial às crianças. Manter esse vínculo afetivo, nesse momento do aprendizado, eu também vou estar trabalhando as emoções, a saúde emocional das crianças, que também ficaram abaladas nesse período de isolamento. Então, é muito importante observar nossas crianças nesse momento, quando elas estão numa atividade lúdica, brincando, desenhando, tudo isso é importante observar.